E aí, Jeff, eu ia falar que a gente chamou o reforço extra, que a gente perdeu as três partidas aí, mas, porra, chamar isso daí de reforço é foda. Ah, deve ser, deve ser. Fala aí o que vocês falam nos bastidores, que vocês me chamaram salvar isso aqui, que vocês me chamaram pra carregar. Eu sei, eu sei. É, vamos nessa, vamos nessa. Na verdade, não. Tem que carregar no AW, no BO2. A gente não pensou nem em salvação, a gente pensou só em completar a party. Se a gente conseguisse mais três qualquer bot aí, tava bom, velho. Tava bom. É porque isso aqui não é igual o Speedrunner, que a gente pode botar bot pra jogar junto com a gente, entendeu? É, senão a gente colocava, velho. A gente falou, vamos botar o japonês, ele é ruim, mas minimiza o problema, já dá uma... Olha lá, tem irmãozinhos, velho. Impressionante como tem muito mais irmãozinhos do BO1 do que em qualquer outro COD, é uma coisa assim, impressionante. O pirocossauro do nosso time. Quem? O pirocossauro. Aí, o que tem de level 27? Ah, se bem que eu sou irmão lá, né? Não, você viu que os caras lá são irmão? E o cara aqui, o Ellison, primo. Pode crer. Cara, mas é porque no... Eu não sei no NW3, mas no BO2 eu sei que você pode logar em split screen com duas contas diferentes, tá ligado? Não precisa ser controle 2, é. Pode ser controle 2 ou conta diferente. Então, de repente, a gente tem muito mais irmãozinhos jogando no BO2 do que a gente imagina, tá ligado? Entendi, faz sentido. Vocês não sabem empurrar nenhuma de COD, velho, na moda, que tá ensinando a vocês. Lá no Hayashi, lá, ele tá jogando 6 contra 5, não sei se vocês sabem. Porque no outro time tem a vizinha. Partinal falando tem habitante. Tem vizinha. Que piada de merda, hein? Nossa, eu tô com uma barra, velho. Ué, cadê o cara? Uma pausa o Dropbox, né, filhão? Já vou falar, hein, Dropbox? Você não pausa nunca? Vai tomar um cu só pra me fazer tomar uma death. Eu pegar o First Blood ali como eu sempre faço. E assim, sempre. Sempre faço, eu sou muito rei do First Blood, velho. Deve ser. O First Blood deve ter sido seu, não foi o seu sangue, não, ele morreu, hein? É, você foi o First Blood. Porra, eu só morro, velho, na moral. Eu comecei bem, não, tá vendo? Mas aí não tem novidade. Ah, deve ser minha culpa. E esse Kater aí? Olha lá, olha o Eivi do Hayashi aí pra você reclamar. O Eivi do Hayashi, não adiantou nada, porque o meu Eivi já tava lá. Ah, o meu Eivi do Hayashi vai ver que tá ligado mais. Ah, eu sou merda mesmo, cara. Tá na tua frente. Caralho. Eu sou merda mesmo. Sim, sim, você é. O cara tá vindo aqui, o cara tá vindo aqui. Olha o Sol do Merda. Caralho, derruba aí o Jammr aí, velho. Faz alguma coisa, Jeff. Vai ter alguma coisa, tô liderando aqui, jovem. Chama o Will. Grande coisa. Beleza, beleza. Caralho, dei a cara, o cara atacando a Flash. Vai ser um cara aqui. Porra, tá de olho. Nope. Ai, matei um. Finalmente. Não, velho. Nossa aí, tá dando todos os barraquatos. Já morri, puta que pariu. Vai, ele vai planear agora. We lost the lead. We taking the lead. Ah, eu devia ter ganho esse kill, na moral, velho. Não, porra, Zoziet, você me vendeu, hein. Porque eu tava recarregando e você morreu. Inútil. Ué, cara, o que eu posso fazer? Porra, marado, Dino. Agora você me rouba o kill. De novo morri com a porra da Stan na mão, velho. Eu sou o Jurush na sua vida. Nossa, não roubei o kill do Hayashi. De SMG, de SMG. Ai, ai, tô onandinho aqui. Todo mundo nesse meio aqui, velho. Ai, tô na minha cara. Ah, nossa, que mentirada, velho. Eu tava muito atrás da parada já. Caralho, assim, não dá pra jogar. Caralho, nossa, tô mal, tô 3 barra 6, velho. Não vou chamar mais o Hayashi pra jogar essa porra, não. Vai dar um cu. Ah, a culpa é do Hayashi. Claro. Vem pra cá ficar torcendo contra mim. Ainda me rouba o kill. Mas você ganhou, porra. Ai, 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 stun. Vai, tô stunado. Stam pra caralho, nossa. Quatro instanjos, velho. Você me vendeu o sorcete. Eu tava stunado, arrombado. Abaixa, porra. Caralho. Eu tava recuando que tinha um cara vindo na minha direção, porra. Nossa, mano, mano, você não mata... Você não mata ninguém nem enxergando, imagina isso do nada. Você abaixa, porra. Caralho. O que acontece, olha isso. Olha a galera no meio. Tô ficando puto com essa partida, velho. Não consigo jogar. Tô 4 barra 8, eu não consigo jogar nessa partida. Fode. Eu só tô tomando stun, velho. Caralho, é stun de Spine. Quanto stun eu tô vendo essa partida já, velho. Caralho. Ai, nossa, olha lá. É matar e morrer, matar e morrer, matar e morrer, 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 matar e morrer. É o resumo da minha parte. Nossa, ó, peguei uma granada. Não consigo, velho, eu chego no lugar e explode uma stun. Chego no lugar e explode uma stun. Exatamente. O mapa tremendo pra caralho, eu dei isso. Ai, um double killzinho. Já morri por trás de novo. Ô, meu caralho, hein. Tô ficando irritado, na moral. Toma, seu otário. Não comecei bem essa partida, não. Esse Napalm é amigo ou inimigo? Inimigo, inimigo. Tem um counter. Ah, velho, olha lá, olha lá. Ah, olha lá, cara. Esse caralho, velho. Entrei numa sequencinha, entrei numa sequencinha. Nossa, eu tô muito mal. Tô 7 barra 12 e eu não consigo ficar. Eu pego um cara, vem outro pelo lado, por trás. Não tem um momento de sossego. Para de chorar, senão eu sou um Gonçalo alaga, por favor. Cala a boca, velho. Essa porra aqui não é campo grande, não. Aqui tem escoamento. Tem. Nossa, não acaba nunca esse counter deles, cara. O escoamento é um barro, né? Que suga a água toda. Terra de chão. Vai tomando com o pior que tem co... Aí, aqui é foda. Terra de chão, ah, meu Deus. Chão de terra, porra. Ó, ó pra vocês aí. Tá bom pra vocês aí? Como se fosse teu, né? Como se fosse teu, né? Não é, não. Não deve ser meu, não. Ó, tá bom. Gosto de Blackburn. Tá operando, né? Ó, o Nando matando de Python, velho. Que isso, entrei no Streak Masterígena agora, velho. Que bom, velho. Feliz, porque alguém tem que fazer alguma coisa e expor essa partida que eu tô tomando no cu. Matei a vizinha. Matei a vizinha. Ah, e continuei. Agora posso falar com você agora, Jeff? Quem tem a melhor cadeia? Agora eu posso falar com você. Não, não tô te entendendo. Entendi. Melhor cadeia, gente. Ah, tá bom. Não, pelo menos agora eu posso falar com você, né? Aham, não, não. Não vou entrar nessa discussão, não, porque... Tô falando com você. Ué, pessoas negativas... Essa partida não é favorável pra mim, pra meu argumento. Entendeu? Que pariu, viu? Bom, cheguei pra resolver as coisas, viu, pessoas. Só me apresentando, meu cartão dividido. Mas tá aí, assim, coincidência ou não, você foi a primeira vitória das últimas três, quatro partidas. Totalmente coincidência. Coincidência, coincidência. Vamos pra prova. Grid, Grid é massa, velho. Grid é... Aí, ó, o mapinha do Flores. Já tem dois Flores nesse mapinha aí, nesse RTC, hein. Ah, esse mapa é uma delícia. Eu queria muito que eles tivessem feito uma remasterização dele pro BO2, cara, em alguma DLC, mas eles não fizeram. É, mais ou menos, mais ou menos. Ah, ele era massa, ele era massa. Ele é ok. Eu tenho sete minutos pra fazer quatro headshots, velho. Vou jogar pensando em headshot agora. Aham. É possível. Sete minutos é uma partida. Você tem que fazer quatro headshots é uma partida. Ah, mas eu só miro no pênis? Você pode olhar. Eu vou até botar aqui, velho. Não tenho, não tenho como ver isso. Mas ali é onde você toma, não. No Combat Record? Tem, tem como ver. Ah, é, tem como... Não, é, não sei. Não lembro. Ah, tem. Talvez tenha. Olha onde tá vermelhaço. No meio da piroca do malandro, aí um pouquinho na coxa e um pouquinho de peito. Acabou. Na cabeça, pouquíssimos tiros. Mas esse bagulho ali é muito falso, cara. Porque o meu aqui, ele toma só no nariz. Não toma na orelha, não toma na testa. Não toma na nariz. Só no nariz. Tá bom, Thef. A piada foi ótima. Entendi. Não é. Não é verdade. Ele não é preciso onde você atira, né, o teu animal. Ué, mas chega que você não é. Tá bom. Não, aí pra mostrar, ó. Redshot. Se você atirar na orelha, é redshot. Se você atirar no queixo, é redshot. Então se fode, é redshot. Não, a orelha é raspão. A orelha é raspão. Entendi. Então, não conta. Então, se é raspão, não mata. Aí não conta ali porque não matou, entendeu? Mas o que eu vou jogar? Vamos diga ali. Pra eu parar de atirar na orelha do cara. Aí fala, ó, você tá dando muito tiro na orelha do cara, não. Entendi. Vai pensar na orelha. Você mal viu a orelha do personagem. Você fica aí falando que é LED, ó. E você que tá acertando a orelha do candango. Para, na cabeça. Acerta a orelha. Ó. Tô de Fá mais. Porque Fá mais, já peguei o Fushy Blood. Não, é Fishy Blood, como diria o outro, né. Pender o Spide Plane Primeiro, que é isso? 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 Eita, outro está na minha cara, velho. Entra aí, tio. Entra aí, tio. Que eu quis que... Pô, me salvaram. Me salvaram hardwain. Ai, caralho, assiste. Beleza. Piro copter ali, me salvou, velho. Peguei mais um kill, beleza. Piro coçauro, joga, velho. Piro coçauro. Probei o kill mesmo. Ah, não. Vai tomar no seu cu, velho. They are blind. Deixa o barril pegando fogo. Ai, mentira. Nossa, esse cara tá de Lightway. Ó. Mano. Caralho, só por Lightway é muito opi nesse jogo, velho. Muito opi. E o cara voou na minha frente agora, que eu não consegui nem identificar o cara. Ai, me estunei, me estunei, me estunei. Não vejo só por vida. Ai, caralho. Esse cara tá me irritando, velho. De novo ele, ó. O cara tá de Enfield. Ih, ó. Véi, não sei se vocês já ouviram, mas nesse mapa aqui que ele fala. Sete Maradona. Peraí. Sério, presta atenção. Quando você vai recarregar. Nossa, eu já tava atrás da parede, hein, filho. Que mentira. Não era Sheila Carvalho? Não, Sheila Carvalho é uma arma. Não, Sheila Carvalho é outro mapa, é vila. Nesse mapa, nesse mapa ele fala Maradona. Entendi. Vê, vê, cara. Quando você estiver recarregando aí, olha se eu estiver trocando bala assim, eu acho que a situação é recarregando. Essa vizinha piranha, essa vizinha é uma arrombada. Tunei a Claymore e ela me matou do mesmo jeito. O bomba é aqui, o corpo. Caralho, olha essa flecha eterna. Olha essa flecha eterna. Olha essa flecha eterna. Meu, outra não. Aí não. Aí, aí fudeu demais com a minha vida. Caralho, que flecha escrota. Eu falei com o papai do céu e voltei, maluco. Olha essa piranha dessa vizinha de Ghost, velho. Aí, sete maradona de novo, velho. Porra. Sete maradona. Ah, errei a porra da granada. Olha esse cara mentiroso, esse Rodrigão GT, cara. Ih, chorou, parou, hein. Estou andando para o Rodrigão GT. Morre aí. Tem mais um por aí pela direção aí. Fica ligado. É, eu sei. Boa. Que isso tem? Matou. Matou o Rodrigão GT aí, filha da puta. Ai, 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 ai. Foge, 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 foge. É, esses são andando. Olha, velho. Colombiano. Comecei mob bem, agora eu só estou morrendo. É, é louro o cachorreiro. O cara é de ink, filhos de uma toda, velho. Pois é, esse cara está fudendo. Está de Lightway aí, ó. Olha, velho. Vou ter que jogar de ACB de novo. Ah, não. O cara pulou na B1. Quando eu vi o cara, eu ia... Putz. Ó, estou 10 barra 6, só para constar vocês. Meu Deus do céu, velho. Eu entrei no streak de death aqui, velho. Eu entrei no streak de death aqui, velho. Não é o meu desempenho, não, joga. Eu jogo pela vitória. Eu entrei no streak de death pesado. Power Spie Prince, diga. Ainda me roubam aqui, eu... Tem uma galera aqui, ai, 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 tem um cara aqui. Nossa, se eu morresse para esse Rodrigão GT de novo agora, eu ia ficar... Ah, não. Claymore não, velho. Vitinha. Pô, eu estou faltando só os skills de... Ai. Ai, toma. Esse tornou um lindo pra caralho. Aí, velho. Eu estou faltando só alguns skills de... De... Como é o nome? De gás para poder fazer o meu... O meu Tátical Magic Pro, velho. Eu tenho que fazer logo, porque aquelas flechas me irritaram, velho. Olha, três, velho. E o Jeff pegou os três e estava atirando em mim, mano. Caralho, essa foi foda, hein. Ah, obrigado, palestra. Eu deixei você de bait, né, cara? Vai tomar no cu. Ai, te usar de bait é sacanagem, hein. É, cara. Hein, Rachi. Porra. Negativo nessa porra. Ah. Eu acho que tem mais um por aí, Rachi. Ah, não. Tem 30 ali. Peguei um só. Só tinha um. Pô, gente. Pô, dá calote aí, tio. Nossa, todo mundo nasceram lá na casa lá. Ai, falta um pro Blackboard, eu acho, velho. Faltar umzinho pro Blackboard, velho. Eu acho que quase morreram. Toma quase grana aí, seus otários. É deles. Esse Napalm, né? Não, não morre não. Nossa, fiquei na merdaça pro Napalm e não morri. Ah, esperou o meu headshot. O meu set que você morrer. Eu peguei já. Acabei de pegar ele. Eu vi que tu falou que falta um pro Blackboard. Ah, puta puta. Rodrigão. Nossa, que granada perfeita. Que granada linda. Essa granada você tinha que entrar no teater, pegar essa granada e colocar no vídeo. Foi muito linda. Ah, cala sua boca. Meu Deus do céu, que granada épica. Como é que você sabe que ela é épica? Se você nem viu ela. Caralho. Eu vi. Só tinha um lugar pra ela entrar e ela entrou. O cara tava na janela, eu joguei. O puto que o Rodrigão tirou meu Blackboard. Aí, você tacou o estampo alto, hein, filho. Olha a quantidade de assist que você tá. Tacou o estampo alto? Caralho. Eu fui roubado pra caramba. Tá bom. Isso é tudo isso, velho. É, sim, Sam. Deve ser. Só naquela hora que o Jeff levou aqueles três, eu devo ter dado o hitmarker nos três ali. Aham. Eles já foram três assistidos. Deve ter sido, sim. Tava os três enfileirados, velho. Peraí que eu liberei melhor a SMG EVA. Porra. Tá em random só pra cair na que tal. Agora a gente pode jogar normal, só sete? Acabou aquele combinado que a gente tinha feito de que você tinha que ficar jogar bem uma e a gente ficar atrás de você de propósito? Pode ser, vai. Acabou, acabou o combinado. Ó, vou jogar de SMG com nova gas. Deixa eu ver quantas kills que faltam com nova gas. Vai faltar pra caralho. Faltam 19 kills. Parabéns. Tá fudido, só sete. Vai chegar nos cinquenta e não vai pegar essa porra. Launch, de novo? Caralho, agora eu tenho um minuto e... Não, dois minutos. Um minuto e cinquenta pra fazer quatro headshots. Ô, fudido mesmo. Você ia focar em headshots. É porque deu merda. Deu tudo errado. Entendi. Entendeu? Pô, launch, cara. Queria jogar de SMG, velho. Launch, não é um mapinha que eu gosto de jogar de SMG. Claro que ia. Ah, tá. Achei que você ia falar que não é bom pra SMG. Não, que eu gosto. Pô, tinha que ganhar um Summit, um Fire in Range. Entendi. Até a bosta do Nuketown ia ser melhor. Nuketown é épica. Bom, eu vou tentar jogar de Skyrim com a FAMAS. Sou o host, pra sorte de vocês. In Death Night. Ó, no próximo episódio... Vocês vão ficar aí pra gravar mais um? O Hayashi vai falar... Tô com fome. Ainda não tô com fome, não. Mas... Então, aí eu vou... Proximamente, vou jogar um... Você não tá me pagando o suficiente. Vou jogar um Demolitionzinho. Vou chamar a galera pra comer um... Comer uns cus no Demolition. Não tô te pagando. Ah, como é que esse cara passou no meio do gás, velho? Se bem que ele deve ter passado por dentro da casinha. O cara é de Crossbow. Sim, peguei ele agora. Caralho, tem muita gente aqui. Ai, 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 ai. Morre, 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 cara. Esses caras de Lightway, velho. Nossa, Lightway é muito opil nesse jogo, cara. User no seu canal, timed out. Ô, boa. Ô, Hash? Foi. É verdade. Vacilou, caiu. Roubei o que? O que? O que? Foi você que stunou o cara? Não. Mas tava de olho. Lol. Opa, tem dois, tem dois descendo aqui, tem dois descendo aqui. Melhor vazar. Opa, pula pra cá. Pega os caras aqui, ó. O cara entrou ali, o cara entrou ali. Não, não entrou ainda, não. Ai! Ah, ghost. Porra, Rodrigão. Sério que você botou ghost, Rodrigão? Você tava jogando melhor na outra partida sem essa bosta, hein? Seu merda. Você, eu posso xingar que você é meu inscrito. Sabe que eu xingo 100% dos meus inscritos, então você não vai ser diferente. Você tá ligado, né? User entrou seu canal. Aí, ó. Internet de Marte City aí. Caiu da partida também, né? Sou osso de volta. É pra isso que você quer receber? Ah, cala a boca. É. Ah, então. O join. Festival de ghost agora nessa partida aí. Dá join aí, mas festival de ghost. O choro parou, jovem. Já tá lotado. É, isso que eu ia falar. Tô só pra eu não cair no time adversário, né? Tem um carinha entrando ali já. Não, tá lotado. Tem um carinha entrando no nosso time ali. Ah, ele me deslogou da PSN, cara. Caralho. Cadê o Spy Player? Porra, ninguém solta nada. Tô a 1, 2 do Black. Ah, velho. Eu só tenho counter, mas... Tem um Hayashi pra soltar. Puto já aqui com esse monte de ghost, velho. Na moral. 2-7, velho. Porra. Não faz nada esse cara. Aí, perdi um contrato. Acabou de expirar. Pô, tô jogando mal de novo. É launch, velho. Meu problema é launch, cara. Caralho. Entendi. Faltou uma. Eu não tenho o Hayashi pra pegar o Wavy e Black Raper pra vocês. Porra, tamo perdendo ainda. Caralho. Não tô aí. Vai dar o cu, só 7. Caralho, tô 13 barra 4 e tamo perdendo. Essa é a prova que eu que tô fazendo a diferença, né, velho? Deve ser. Deve ser. Vocês vão perder de novo. As duas que eu joguei, vitória pra nós. Não é você que tá fazendo a diferença, ô, inútil. É o magão ali, ó. Morfabe lá, ó. Zero kill. Porra. Entendi. Caralho, o cara tá 07 colombiano ali, ó. Por que que fica na partida? Com duas barras. Eu não consigo entender esses caras com duas barras na partida, velho. Mas ele é nosso time não, porra. Deixa ele. Tá maluco? Ah, é? Não, mas tem uma barra também ali. Ele tá ajudando vocês. Que cara aí, tio? Não, me irrita esses caras, velho. Ainda mais que eu sou rush, ele fica puxando minha conexão de bosta. Aí não, aguenta essa quantidade enorme de ghost, velho. Pelo amor de Deus. Rodrigão, deu drop shot, tomou jump shot, né, cara? Que absurdo, né? Morre no gás. Eu te enchi de tiro, caralho. Dá não. Eu tenho que botar lightweight, velho. Nunca consigo mais jogar sem, velho. Ai, velho. Não dá, velho. Quantidade de ghost. Eu vou botar ghosts. É o que eles gostam de jogar, não é? Então é ghosts que eles querem, né? Eles gostam de jogar ghosts? Coitados deles, não é ghost. Ah, não é ghosts, não. É ghost. Ah, bom. Entendi. Já que eles gostam de ghost, então... Ah. Não dá, velho. Hoje não é meu dia de jogar nesse mapa, velho. Pelo amor de Deus. Não, calma aí. Você é ruim todo dia. Não tem discurso. Esse mapa aqui é ruim. Ai, caralho. Velho, tô irritado. Tô irritado. Tô ficando puto. Não pego aqui dois anos atrás de você aí, velho. Tô 7. Sabe o que eu acho? Você tinha que fazer o telecurso do meu de videogame. Velho, não é possível, cara. O cara é ruim tudo, velho. O que é isso, cara? O que é meu custo do review é ótimo. Aí, galera, essa é tua boca, velho. Jogo pra caralho. Pô, tô tentando dar de mais freneticamente, mas não abre vaga pro LUNA, vocês no time de ver se sabe. Ah, mano, que isso, velho. Tava muito onundinho, cara. Agora tá difícil. É ghosts que vocês querem. É ghosts, caralho. Vocês meio que é com essa. É ghosts que vocês querem, né? Então vamos de ghosts. É quase quatro. Vocês querem ghosts? Vamos de ghosts. Ah, eu não tenho a menor vontade, cara. Só se for jogar de sniper, aí eu me divirto. Ah, para. Mapas do COD 4 são muito delícia. É... Delícia toda. Mais ou menos. Ah, lógico que só, velho. Cara, você já viu? O stunner só tem gíria de gorda, né, cara? Delícia. Olha isso. Delícia é foda. Delícia, gostoso. Tipo, só... Ai, vai vir um kill na palma. Eu tô campeonando like a balls aqui no final. Tem mais um... Ai, deu uma melhoradinha. Botei o ghost e deu uma melhoradinha. Ah, mas tamo perdendo, né, cara? Eu vou te perder. Não, mas dá pra virar. Dá pra virar. Só um do Blackboard, eu acho. Ai, porra, no Rodrigão. Vai dar meia hora. Porra, roubaram meu kill. Porra, quanta stun, velho. Passa, Zé, para com essa porra aí. Réveillon, mano. Réveillon, porra. Ai, docaria aqui, fodeu. Fiquei misto, Ney, porra. Ah, caí no time de vocês. Ah, não pode. Caralho, faltando um pro Blackboard agora. Vamos, vamos, vamos. Sem de bom. Sem de bom. Entrei pra virar o jogo, hein. Entrei pra virar o jogo nessa porra. Ai, caralho. Já por aí, se você for aqui o Kão morrendo, eu vou te reventar de porrada. Relaxa, ó. Já tô pegando mais uma. Já peguei o Evie. É nóis. Na casinha ali, ó. Que o Kão morrendo, filho da... Ah, lá, lá, lá. Ainda foi que o Kão. Ah, velho, na maior. Caralho, não valeu. Não valeu, olha só. É tempo a virar o jogo. É tempo a virar o jogo. Ah, a gente tava virando. Foi você entrar que deu merda. Tava virando, deve ser. Tava mesmo, tá? Tava mesmo. Velho, olha só. Olha meu KD, olha meu KD. Dois. Melhor KD do time, então eu ajudei o time muito mais do que todos vocês. Ah, cala sua puta, velho. Melhor KD do time. Ué, o que eu posso fazer? Ó, eu tava... IDM é KD, velho. Eu tava 7 e 13. Terminei 15 e 14. Vai falar que foi você que virou, né? Aham. Nem você, porque a gente perdeu de qualquer jeito. Então, beleza, vamos sair dessa porra aqui, porque agora a gente vai abrir outra aí. Dá um join na party aí, ó. Vamos abrir outra, vamos chamar a galera pelo Twitchson, que eu já cansei desse monte de gosto. Se a galera vier de gosto, eu vou botar gosto também nessa porra, hein. Valeu, falou.